Saudações queridos e queridas, é esta no ano mais um Renamaru Seleção Japonesa, contando tudo o que aconteceu nos Jogos do Japão nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbo de Alegria na apresentação e comentários das lendas dos famosos Tiagões do meu coração, Mr. Tiago E. Cruz e também Mr. Tiago Bom Tempo, o trio maravilhoso Renamaru, reunido mais uma vez para passar muitas informações. Mr. Tiago Bom Tempo, tudo bem com você, meu queridão? Então, olha, nem mais otimista, torcedor japonês, esperava duas sapatadas logo de cara, logo na chave mais difícil nas eliminatórias. Tudo bem com você, lindão? Ah, tudo bem. Pois é, né? Duas goleadas que foram bem melhores do que a gente esperava, né? O melhor resultado, a maior goleada da história do Japão contra a China e a maior goleada da história do Japão contra o Bahrein. Mr. Tiago E. Cruz, tudo bem com você, meu lindão? Tá na euforia também, hein, rapaz? Salve, Salve Elias, muito bom dia, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Salve também para o nosso querido amigo Tiago Bom Tempo, tá com a gente mais uma vez. Belíssimo começo, né, dessa terceira e mais esperada para a gente, né, terceira fase. A gente espera que seja a última, né, para a seleção japonesa, que a classificação é direta. E dois jogos interessantíssimos. O primeiro já esperava que seria uma facilidade, o segundo uma grata surpresa por um belíssimo segundo tempo do Japão. E dois resultados que colocam o Japão, sim, muito à frente, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva de qual é o lado bom, né, de começar a eliminatória já com essas duas goleadas. Qual é a parte negativa, porque também se gera também uma euforia, né, que a gente sabe que já a seleção japonesa e euforia é uma... Palavras que andam juntas, muitas vezes, com o torcedor. E a gente vai poder ter alguns pitacos sobre isso para essa terceira fase, que começou muito bem, obrigado para nós, torcedores do futebol japonês. E já outras seleções aí, Elias, já estão tendo um pouquinho de dor de cabeça aí. Então, nossa parte secadora também fica muito feliz aí em ver os nossos adversários batendo a cabeça. Mas antes de a gente falar sobre isso, Elias, eu queria deixar de passar alguns recados para todos os nossos queridos ouvintes. Ficamos muito felizes sempre que nós recebemos mensagens ou descobrimos que tem pessoas novas ouvindo o podcast. Eu estava vendo os comentários recentes dos últimos podcasts que foram ao ar e eu vi até uma galera comentando Poxa, que legal, conheci agora esse podcast, é uma pena que eu não conhecia antes, que legal saber que isso aqui... Então, bem-vindos a todos vocês que estão chegando agora de paraquedas, né, Nessa maluquice que a gente chama aqui de podcast, que nós estamos há 10 anos falando sobre futebol japonês. Temos aqui comigo o Elias, que desenvolveu esse projeto junto comigo. E também o Tiago Bontempo, jornalista Tiago Bontempo, do blog Futebol do Japão, que também, depois de já muitos anos englobando junto com a gente aí o nosso conteúdo. E nós três, com mais uma galera que nos ajuda indiretamente ou diretamente, fazemos esse podcast que eu vou falar nesse momento. A gente está disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Eu até vi um comentário, eu até separei aqui rapidamente, Elias, para a gente falar, de um nick muito genial, que é o Ninja Verde. E o ícone, né, desse usuário é o Reptile clássico do Mortal Kombat. E ele falando que legal e tal. Mas ele deu até uma sugestão para a gente, que falava assim, para a gente colocar imagens, nossos vídeos no YouTube. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, né, colocar coisas de jogos que estão acontecendo, ou até mesmo colocar os lances dos jogos de seleção japonesa, o DJ League, devido a direitos autorais, como Elias já falou. Mas a gente coloca o nosso conteúdo no YouTube, até para agregar um pouco mais a galera que não tem muito esse hábito de estar usando esses agregadores de podcast, como Spotify e outros. Então, o YouTube é mais uma forma de a gente estar divulgando o nosso projeto. Mas, infelizmente, pelo YouTube, devido aos direitos autorais, a gente deixa apenas uma capa do nosso programa. E a gente sempre indica que vocês liguem o Rino Mauro Podcast também no YouTube, deixa rolando aí, minimiza a aba e vai fazer outra coisa. E meio que escute a gente realmente como um podcast mais tradicional mesmo. Porque, infelizmente, devido aos direitos autorais, a gente não pode colocar muitas coisas. Mas, se um dia a gente ver uma maneira legal de poder colocar uma imagem ou outra, ou até mesmo a gente criar algumas coisas com um pouco mais de tempo, pode ter certeza que a gente vai estar melhorando esse conteúdo, dessa imagem estática que fica também no nosso YouTube. E, desde já, agradeço a todos os nossos ouvintes que estão aqui semanalmente, mensalmente, anualmente, ouvindo o nosso podcast, para todo mundo que comenta aí em todas as redes sociais e afins. Certo, Elias? Certo, Tiago. E para quem não sabe, nós três temos gato escovado disso, né? Mas o Japão é muito rigoroso nesse quesito aí de direitos autorais. Cara, é bem complicado mesmo. Eles são exigentes, eles derrubam mesmo. Já aconteceu muito conosco, né? Tiago, de derrubarem aí nossos vídeos, silenciar a música. É bem complicado mesmo, assim, a questão de direitos autorais lá no Japão, porque eles seguem a risca, né? Então, é difícil. Mas, falando da parte feliz agora, como o Mr. Tiago há algum bom tempo citou, foi a maior golhada de todos os tempos do Japão aí para cima da China. Eu esperava que seria um jogo mais tranquilo, mas não tão tranquilo assim como foi essa partida, né? Esse 7x0 poderia ter sido até muito mais, muito mais mesmo, porque só deu o Japão, foi 100% do Japão. Então, a partida inteira eu estava até zoando o Tiagão no começo do jogo, que parecia o Japão versus o Corinthians, né? Por causa do uniforme lá da China na partida. O futebol estava igualzinho, né, Tiagão? Então, foi bem difícil essa partida para o chinês, né? O Japão entrou em campo com o Suzuki. A polêmica formação de três zagueiros, mas que está dando certo. Bom tempo aí me cutuca todo dia por causa disso, né? Bom tempo que eu estou reclamando de três zagueiros, mas está dando certo. Já no primeiro tempo, o Japão já vencia por 2x0, né? Com gols do Ataruendo e do Kaoru Mitemo, dois gols de cabeça, né? Algo que não é muito comum de acontecer com o Japão, né? Tiagão, gols de cabeça. Isso aí é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer já aí. Esse novo... Essa nova habilidade que o Japão está desenvolvendo, que foi difícil. Foi difícil de evoluir isso, mas conseguiu. É o Minamino marcando dois golaços, né? Driblando a defesa da China, metendo caneta, fazendo o que quis aí com a zaga chinesa. Marcando mais dois gols no 52 e 58, o Junaito fazendo seu golzinho. Taisen e Maeda mais um. E no apagar das luzes, aos 95 aí, o Cubinho, né? Fez uma ótima partida também, deixando seu golzinho. Não poderia ser por menos, né? Nessa partida, tudo funcionou no Japão. Sistema defensivo perfeito. O Suzuki poderia até ter tomado um chazinho com a família dele lá na arquibancada, porque não foi incomodado durante os 90 minutos. Funcionou muito bem aí, esse cinturão dos três zagueiros, né? O meio campo muito bem também. O Ataruendo bem seguro, com Morita. O Mitomeu Doan atacando muito bem também. Minamino e o Cubinho, nem se fala, né? Fizeram aí na seguinte partida. E o Edinha desencantando não só nesse jogo como no outro, né? Fazendo aí uma ótima partida, embora não tenha feito gol na próxima partida fez. Mas tá mostrando por que o Moreasso tem tanta confiança no jogador, né? Outro que tá calando minha boca aí, que eu era meio hater dele, mas finalmente desencantou. E os jogadores que entraram na etapa final também fizeram uma ótima partida. Vou começar com o Bom Tempo. Falando essa análise aí do jogo, deu a passo pro Tiagão. Dá pra se dizer, assim, que foi uma superioridade 100% do Japão? Ou a China que não soube jogar a partida e ficou só assistindo, travou, foi intimidada? Ou de tudo um pouco aí, Bom Tempo? O Japão tá tão superior assim quanto demonstrou na partida? Acho que dá pra dizer que o Japão tá superior, tão superior quanto esse placar diz, né? De 7 a 0. Até reflete uma tendência que a gente via nos últimos jogos entre Japão e China. Por mais que sempre foi jogos equilibrados, né? O Japão vinha sempre ganhando da China recentemente, mas sempre de placares apertados, né? Até nas últimas eliminatórias foi jogo, assim, bem, aquelas vitórias sofridas. Apesar de que a China nem tinha ameaçado tanto, assim, no ataque, a gente vê que nesses últimos anos a seleção da China é uma das que parece que mais regrediu, né? Entre as seleções da Ásia, até considerando o investimento, né? Que o futebol chinês fez na última década, tudo que... A expectativa que criou, né? Em cima do quanto essa seleção ia evoluir mais. O que a gente vê, na verdade, é que eles estão regredindo, né? Parece que a cada ciclo a China tá ficando mais fraca. Inclusive, eles iam da pior participação da história deles na Copa da Ásia, né? A China deu um vexame histórico, né? Nunca tinha feito uma Copa da Ásia tão ruim, igual eles fizeram agora no início desse ano, né? Eliminados na fase de grupo, sem marcar nenhum gol. E agora o Japão finalmente conseguiu, de fato, mostrar dentro de campo a diferença, né? A diferença real que tem se você comparar os elencos, né? Tanto de Japão quanto de China. Hoje, já dá pra dizer que é uma diferença muito grande esse placar de 7x0 mostrou isso. Vale lembrar que é o confronto mais antigo da história, né? Do futebol japonês. O primeiro jogo da história da seleção japonesa foi contra a China, lá em 1917. Uma derrota de 5x0 do Japão. Naquela época que era um futebol bem diferente de hoje, né? A China era representada por um time de Hong Kong. O Japão era representado por um time só também, de Tóquio. E em mais de 100 anos, né? Agora a situação se reverteu completamente, né? Que no início o Japão era freguês absoluto da China, né? Levou vários e vários anos até conseguir ganhar um jogo da China. E agora já tem uma diferença muito grande, né? Acho que o principal fator desse jogo é essa nova formação, né? Que o Moriá só tá utilizando nessa fase final de eliminatórias. A gente já viu um pouco disso no final da fase anterior, nos jogos contra a Mianmar, contra a Síria. Os dois vitórias por 5x0. Que o Japão também usou essa formação com três zagueiros. Mas nesses jogos, a maior parte do tempo, às vezes, tinha um lateral como ala, né? No jogo contra a Mianmar, tinha o Sugawara, né? O jogo foi titular pela ala direita. Depois no jogo contra a Síria, o Hiroki Ito jogou um tempo na ala esquerda. Mas a gente viu um pouco disso que a gente tá vendo agora, que é, acho que o principal ponto desse novo sistema que o Moriá está usando não é nem o fato de ter três zagueiros. É você não ter laterais e você ter jogadores de ataque nas pontas, né? No jogo contra a China, foi o Do na direita e o Mitoma na esquerda. E no segundo tempo, foi o Junya Ito na direita e o Daizen Maeda na esquerda. São todos jogadores de ataque, né? Nenhum momento o Moriá sutilizou os laterais, né? Tanto o Sugawara, o Nakayama, o Nagatomo. Ficaram todos no banco, não entraram em nenhum momento, não ganharam nenhum minuto nesses dois jogos agora. E esse sistema acaba ficando muito ofensivo, né? Porque no momento em que o Japão ataca, você tem como se fosse uma linha de cinco atacantes, né? Além do Ueda lá na frente, e o Kubo e o Minamino apoiando aqueles meias que chegam no ataque, você tem os dois pontas, o Mitoma e o Doan. Então você tem uma linha de cinco atacantes, né? É uma coisa que, se você for pensar, até alguns anos atrás, você não imaginava o Moriá só fazendo uma coisa dessas, né? Você conseguiu imaginar o Moriá jogando com, assim, entre aspas, com cinco atacantes num jogo de seleção? Ainda mais jogando no Oriente Médio contra uma seleção que, por mais que não esteja entre os favoritos, entre os candidatos à vaga, costumava fazer jogo duro, né? É verdade. E como vê, você vê como o tempo passa e as coisas melhoram, né? É, eu acho, inclusive, que esse novo sistema, além de dar mais variação tática pra seleção japonesa, mostra também, é prova da evolução do Moriá como treinador, né? Eu vejo esse novo sistema como se fosse um plano pra um problema que parecia crônico que o Japão tinha, né? Nas eliminatórias anteriores, sempre que ia enfrentar uma seleção asiática mais fraca, o adversário ficava fechado na retranca e o Japão não conseguia furar essa retranca, né? Acontecia muito isso, principalmente nos jogos fora de casa. Então, ficava... Às vezes, até muitos jogos em casa também, né? O adversário ficava lá rodando a bola, rodando, rodando, não conseguia fazer nada. E o tempo passava e o gol não saía, eram aquelas vitórias de placar apertado, aí, de repente, vinha algum contra-ataque, alguma bola aérea lá e, às vezes, sofreu um gol. Enfim, eram aqueles jogos em que o Japão vencia por pouco e a gente pensava, pô, mas daria pra ter ganhado demais, né? Por que o time não consegue se impor contra um adversário que fica na retranca e parece que o Japão se complica e não consegue se impor nesses jogos, né? Agora, essa nova formação parece que está... Finalmente encontrou um jeito de superar esse problema que o Japão tinha contra adversários mais fracos que se retrancam, né? Tanto que agora a gente já vê, né? Cinco goleadas seguidas nas eliminatórias e... Desde que começou, né? A campanha nas eliminatórias, só o jogo contra a Coreia do Norte que não teve goleada, né? Todos os outros foi de cinco pra cima. E detalhe, né? Goleando times que a gente não costumava golear antes que, geralmente, essas equipes mais fracas eram um verdadeiro massacre e tudo mais, né? Agora, quem esperar que, por exemplo, ia ter goleada fora de casa contra um Bahrein, né? Um Bahrein que sempre foi uma equipe que complicou a vida do Japão fora de casa, né? Então, essa evolução aí, esse novo jeito de jogar futebol do Japão espero que tenha vindo pra ficar, né, Bom Tempo? É, nunca aconteceu, né? De golear o Bahrein jogando fora de casa Mr. Thiago Recruz, conte-nos aí deleite da nossa goleada aí da China Você estava falando sobre a questão da análise do jogo em si, eu concordo plenamente com vocês e fica até difícil fazer uma análise sobre o jogo porque, como o adversário mal conseguiu ficar com a posse de bola nunca teve nenhuma chance de poder ir pra frente e dar um pouco de dificuldade pra nossa defesa então foi realmente um jogo de um lado só, né? O Japão teve 78% de posse de bola, 10 chutes a gol contra uma China que mal ficou 22% de posse de bola mal conseguiu trocar mais do que 130 passos o jogo inteiro e não teve um chute a gol, né? então o Japão realmente não teve nenhuma dó de realmente pressionar o jogo inteiro, né? o frágil futebol da seleção chinesa atual e realmente foi um massacre uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês falavam é essa questão de o quanto o futebol chinês acabou que eu estava envolvendo durante esse tempo, né? e muito disso, claro, não tem como a gente não lembrar que após estourar a bolha do futebol chinês aqueles investimentos fora da curva, 5, 6 clubes com um monte de jogadores que acabaram indo pra lá por causa dos altos salários e quando isso não dá certo, você vê que o dinheiro que poderia ter sido investido dentro da base da seleção chinesa, dentro, né? das próximas gerações acabou sendo mais pra transformar clubes em grandes chamariz, né? de patrocinadores e tudo mais e como isso não deu certo agora eles vão acabar colhendo esse lado negativo, né? que é do mau investimento, que agora a realidade é que não consegue ter uma safra boa, né? então eu estava até comentando com o Elias em off que, pô, eu imagino que é bem possível que a gente não veja uma China em uma Copa do Mundo pelo menos pelas próximas 4 ou 5 Copas do Mundo, assim porque realmente o projeto pra trazer a China de volta a ser um futebol competitivo vai ter que passar por, vai ter que dar muitos passos pra trás, né? pra conseguir, conseguir alguma coisa lá na frente, né? não só isso como a máfia, né? hoje, inclusive, tornou mais um escândalo da máfia chinesa onde mais de 44 jogadores foram presos, né? foram levados à prisão inclusive jogadores que tiveram passagem pela seleção chinesa, né? 3 ou 4 desses jogadores tiveram passagem pela seleção chinesa ano passado, o próprio técnico Liti, né? que foi uma lenda do futebol chinês também estava envolvido na máfia e chegou a ser preso, né? então você vê tanto os jogadores lendários clássicos como os jogadores atuais eles se envolveram nesse esquema aí e isso prejudica e muito o futebol chinês, né? atrasa cada vez mais, cara complicadíssimo porque você deve imaginar o seguinte, né? claro, não o grosso que a gente não sabe muito de todos os detalhes mas é bem provável que você tenha jogadores estrangeiros que foram pra lá ganhando, assim, um dinheiro exorbitante a gente viu jogadores saindo aqui do Brasil jogadores medianos indo pra lá pra ganhar valores, assim, fora do normal quanto isso, jogadores chineses deviam ganhar 5, 6 vezes menos e esses caras, né? já meio sem perspectiva de de poder sair pra fora da China ter perspectiva melhor de salário acabaram entrando pra essas máfias, né? de apostas e manipulação de resultados e dar no que dá, sabe? então realmente é uma é uma tristeza saber que tudo isso vai atrasar ainda mais, né? a possível evolução do futebol chinês que durante muito tempo bateu muito de frente como o bom tempo falou bateu muito de frente a gente já chegou a fazer final de Copa da Ásia, sabe? com essas seleções já comentamos muitas histórias de confronto entre Japão e China então realmente é o resultado de o DDSU dessa eliminatória de 7 a 0 é um retrato de um triste futebol chinês que realmente tá no fundo do poço e poderia estar muito melhor, sabe? eu acho que a China chegar na terceira fase da Copa do Mundo da eliminatória pra Copa do Mundo já é quase um milagre porque mais do que isso eu imagino que seja muito difícil sobre os jogadores em si todos os gols e toda a facilidade que o Japão teve esse sistema de três zagueiros ele pra mim se ele serve de algum alento pra mim que também não sou um dos maiores fãs do sistema de três zagueiros é que agora a gente para de ter aquele famoso Japão com a bola rodando que vocês falaram e aquele chuveirinho desnecessário que muitas vezes não levou a lugar nenhum o time agora você tem jogadores que tem a opção do dibre tem a opção do passe em profundidade tem a característica de às vezes tentar um lançamento individual um chute individual e isso muda muda completamente a cara do jogo então até o próprio Duan que não fez uma partida excelente ainda assim foi um cara que muitas vezes tentou ir pra cima tentou fazer algum lance individual viu o mitoma agora 100% de volta na seleção é um negócio que sempre brilha os olhos a facilidade que ele tem de fazer o dibre como ele chama a jogada como ele chama a responsabilidade ele fazendo ele quase uma dupla com o Ataruendo sabe a troca de passe entre eles ele podendo avançar pra frente Minami no jogo fazendo mais um grande jogo eu sempre fico muito feliz quando vejo o Minami fazer boas partidas porque pra mim era um jogador que pra mim já tava quase descartado de seleção devido aos devido a as atuações às vezes muito apagadas dele agora é um cara que consegue desequilibrar num jogo onde já aponta superior Kubo também pra mim até Kubo e Mitoma foram os dois melhores jogadores dessa partida e ainda a gente teve chance de ver o Eda trabalhar depois entrar o Gawa ainda ter a entrada do Maeda fazendo um gol que é sempre importante o Maeda que é o famoso carregador de pianos o cara que entra ali pra fazer o serviço feio de realmente chamar atenção de marcação de mais um contato físico Ito voltando à seleção então realmente foi um jogo onde só deu o Japão mas dá pra gente ver bastante coisas positivas que é bem provável que a gente vai acolher o bom retorno desses jogadores mais pra frente dessa terceira fase porque é longa apesar dessa vitória contra a China tem sempre que lembrar que nós não estamos classificados ainda é uma vitória contra uma seleção que tá em frangalhos mas ainda a gente tá muito longe de conseguir a pontuação que a gente quer pra cravar a nossa a nossa vaga com antecedência maravilha a Misser e Thiago em cruz foi uma goleada aí pra revigorar pra fazer bem a alma do Japão mas como você disse ainda estamos bem no começo das eliminatórias mas começamos muito bem já na segunda partida jogando fora de casa outra goleada outro passeio 5x0 pra uma seleção que geralmente costuma dificultar a nossa vida que é uma seleção do Bahrein o Ayasa Ueda abrindo pra cá primeiro tempo de pênalti depois fazendo seu golzinho na etapa final Morita marcando um double também no finalzinho com o Kyogawa naquela cabeçada engraçada fazendo o quinto gol do Japão entraram em campo novamente com o esquema de três zagueiros o Suzuki no gol Matida Taniguchi Itakura Doanendo Morita Mitoma agora o Kamada começando a partida o Ueda e Minamino entraram na etapa final o Keita Nakamura o Junetok entrou e arrasou no jogo acabou com a partida Takuma Sano sem comentários Kokiogawa e o Kubinho já nessa segunda parte vamos começar com o Tiagão agora tivemos uma alteração do Kamada entrando nessa equipe titular entrando bem o único ponto negativo desse jogo do Japão foi o Doan não sei se ele sentiu muito calor lembrando que estava 38 graus na hora do jogo sensação térmica de 42 graus apesar de ser noite então realmente estava um calor acachapante difícil você via quando dava aquele close na cara dos jogadores o cara todo suvado molhado os jogadores se acabando no dia de campo então talvez esse tenha sido um dos motivos do Doan jogar um pouco abaixo na parte de hoje devido ao calor fica difícil saber porque é claro que a baixa alta em temperatura a umidade baixa tudo isso dificulta muito para você ter um bom futebol mas o Doan tem um pouco desse histórico de ser um jogador que tem jogos excelentes depois ele dá uma queda então ele é um pouco inconstante ele oscila bastante o Doan mas ele é claramente um dos jogadores de confiança do Moriaço que para esse jogo eu até imaginava que sim beleza a gente vai ter um sistema de 3 zagueiros mas a ofensividade que a gente viu no jogo contra a China eu estava quase pensando que talvez poderia ser um negócio muito à parte e não daria para se replicar assim jogando fora de casa e eu fui um daqueles que fui calado apesar de ter o primeiro tempo onde o Japão teve a dominância do jogo mas ainda assim não conseguiu ampliar o placar rapidamente até ali mais ou menos os 30 minutos o Japão teve ali duas chances o Bahrein tentou dar uma assustadinha tentando quando estava com a bola elevar um pouquinho as suas linhas de marcação e tentar pressionar o Japão um pouquinho na saída de bola imaginei que talvez seria um jogo mais difícil mas depois do pênalti que acabou gerando o primeiro gol batido pelo Eda e teve aquele show de luzes para o rosto do jogador e tudo mais ali ali deu uma aquela famosa aliviada do primeiro gol e aí o Japão sai do primeiro tempo já com uma vantagem de tentativa já dominando um pouco mais a organização do jogo aí o segundo tempo acontece os gols saindo um atrás do outro o Eda fazendo já o segundo o Morita duas vezes seguidamente depois o gol do Ogawa que Elias comentou ali com a cabeçada um pouco estranha e o Japão sai com um belíssimo resultado novamente falo para vocês que essa vitória de 5x0 contra o Bahrein realmente me convenceu eu acho que finalmente estou convencido do sistema de 3 zagueiros contra as equipes de nível um pouco abaixo da gente e agora fico na pergunta bom tempo você acha que esse sistema de 3 zagueiros se continuar sendo utilizado assim também por Elias essa pergunta vocês acham que dá para arriscar 3 zagueiros um futebol tão ofensivo contra aquelas equipes que a gente considera um pouquinho mais casca grossa contra o Japão ou até contra equipes europeias ou sul-americanas ou por enquanto a gente vai ver esse sistema entre 3 zagueiros e esse Japão ofensivo contra as equipes menores e quando tiver uma equipe um pouquinho mais um pouquinho mais ofensiva com a qualidade de passo um pouquinho melhor o Moriá se vai voltar para o sistema do 4x5-1 que é um pouquinho mais clássico para o Japão não se exportar eu acho que é um sistema que está sendo testado para o objetivo principal que era superar essa dificuldade que o Japão tinha contra times retrancados está funcionando muito bem acho que no próximo mês aí sim vai ser o verdadeiro teste para até que ponto que esse time conseguiu evoluir porque a gente vai jogar agora próxima rodada contra a Arábia Saudita fora de casa depois contra a Austrália em casa são os principais rivais do grupo os outros times que estão junto com o Japão como favoritos então estou até curioso para ver como é que o Moriá vai fazer se ele vai manter essa mesma formação ou às vezes mantém a formação mas escala laterais de ofício o Sugawara na direita o Nakayama na esquerda enfim não sei se o Moriá vai continuar com essa escalação tão ousada ainda mais que o próximo é contra a Arábia Saudita fora de casa que teoricamente no papel é o jogo mais difícil que o Japão vai ter nessa fase e uma coisa que eu estava pensando vendo os jogos é que esse domínio que o Japão está mostrando na Ásia era o que a gente queria ver na Copa da Ásia Copa da Ásia a gente analisando as seleções no papel a gente já projetava que o Japão era muito superior a maioria das outras seleções mas não foi o que a gente viu na prática agora sim que a gente está vendo se você pegar os elencos do Japão das outras seleções da Ásia você vai ver uma quantidade absurda de jogadores japoneses que estão na Europa que estão jogando em ligas grandes que estão se destacando em times relevantes do futebol europeu enquanto as outras seleções asiáticas não tem nenhuma nem que chega perto disso tanto em quantidade quanto em qualidade o Japão conseguiu ter esses jogadores em um nível muito alto comparando com o padrão asiático a gente vai ver nessa próxima rodada esse grande teste porque o Japão é a única seleção que está sobrando nesse início de terceira fase a gente viu a Austrália com dois tropeços um empate uma derrota a Aleba Saudita que tropeçou no primeiro jogo empatou em casa com a Indonésia depois custou a ganhar da China um gol no finalzinho lá no outro grupo também a Coreia do Sul sofrendo teve dificuldade com o Japão gol no finalzinho lá no grupo A também o Qatar só com um ponto o Uzbekistão e o Irã ganhou o Uzbekistão e o Irã ganharam os dois jogos mas todos por placares apertados então o Japão é a única seleção que está sobrando nesse início de campanha sabe o que eu fico pensando aqui eu acho que eu e o Elias já comentamos um pouco sobre isso a gente talvez só papiou um pouquinho em algum podcast antigo que é essa questão desse novo formato de eliminatória ter mais uma fase ou até duas além dessa terceira fase das eliminatórias eu fico às vezes pensando o seguinte será que já tem seleções obviamente que tem a resposta é mas a questão quem são essas seleções que já chegam na terceira fase meio que assim se ganhar do Japão beleza mas também não vamos ficar se matando porque o negócio é ficar em terceiro ou quarto do grupo para ir para a quarta fase aí a quarta fase é um pouco mais fácil será que não tem um pouco dessa questão de a gente poder sofrer dessa questão de você perder um pouco da importância da terceira fase eliminatória porque a galera já está projetando a facilidade que é lá na frente pegar aquela vaguinha da quarta da quarta ou até mesmo de ir para uma repescagem será que isso não pode enfraquecer um pouco o nível dessa da importância dessa eliminatória para a gente eu acho que não porque na quarta fase passa direto só os primeiros colocados então para falar bem a verdade é uma eliminatória mais difícil do que essa então pelo menos as seleções bicho papão como Japão Arábia a própria Coreia do Sul até o Iraque pensa nisso e Catária e a galera pensa em querer passar já nessa fase para se livrar da bucha porque como que funciona a quarta fase são apenas três equipes passa o primeiro colocado do grupo A passa o segundo do grupo B e o segundo de cada grupo vai se enfrentar ali numa nova numa nova eliminatória e daí vai para repescagem internacional intercontinental então para as equipes maiores vale muito mais a pena você arriscar tudo logo de cara nessa fase aí e também é difícil do que acabar vacilando por empatezinho acaba tomando um golzinho a mais ali na na quarta fase e ficar de fora então eu acho que o pessoal não está pensando nisso pelo menos não as maiores agora Bahrein Indonésia a própria situação de Uman Kuwait Coreia do Norte talvez esses sim mas os grandões ali os bichos grandões eu acho difícil até porque o Bahrein está correndo por fora nesse grupo ele chegou empolgado por ter ganhado da Austrália na primeira rodada e nesse jogo contra o Japão deu para ver que eles estavam desde o início já claramente jogando para empatar desde o início eu tive lá o goleiro Luth Fallers talvez parede aqui do Elias sempre que ia repor a bola demorava infinidade para repor a bola qualquer jogador do Bahrein que caía demorava para levantar qualquer falta que tinha lá no meio campo lá perto do campo de defesa já jogava a bola na área enfim o primeiro tempo foi bem morno mesmo até porque o Bahrein estava querendo muito o jogo depois que o Japão fez o gol o plano deles foi por água abaixo e aí no segundo tempo talvez eles estavam tentando e aí saiu o segundo gol do Japão logo no início do segundo tempo e aí desmoronou tudo tudo que o Bahrein tinha planejado foi por água abaixo e não sei se talvez pesou o cansaço o calor um pouco para eles mas aí no segundo tempo foi tranquilo para o Japão só deu o Japão deu show o Japão fez 4 dos 5 gols no segundo tempo e cabia muito mais e o mais engraçado é que essa seleção do Bahrein tem jogadores interessantes eu estava vendo que só da equipe do Al Al-Rifa tem 5, 6 jogadores tem uns nomes que são conceituados o atacante camisa 19 tem lá o camisa 7 Lamadam também que é um cara bem rodado de seleção então tipo assim tem uns nomes interessantes então dá para dizer que o Bahrein tentou aquele famoso vamos jogar aqui com o freio de mão e vamos tentar segurar um a zero que a gente tem condição e esse barco afundou muito rápido coisa coisa que aconteceu com a seleção de Oman hoje contra a Coreia eles estavam fazendo essa mesma catimba tomaram o primeiro gol um golaço do jogador favorito do Michael Jackson conseguiu empatar conseguiu empatar no fim do primeiro tempo com um gol de falta e o segundo tempo foi aquele jogo morno aquela catimba o pessoal se jogando segurando a bola jogando o balão para a área até a hora que tomaram o segundo lá do som terceiro aí desabou então seleção de Oman fez a mesma coisa que o Bahrein hoje não se deu bem é aquela famosa o medo de vencer o medo de perder tira a vontade de vencer então é complicado complicado mesmo galerinha mais alguma coisa que vocês queiram falar da partida posso passar as parciais dos grupos de classificação e resultados antes de passar para o nosso jogo quero perguntar para vocês o que vocês acharam do Kamada na seleção convenceu vocês o Kamada como titular eu acho que sim apesar de não ter não ter feito gol não ter dado assistência acho que o Kamada foi bem participativo se você for olhar o lance dos gols ele participou de 3 dos 5 gols do Japão então foi uma uma partida produtiva do Kamada até nos minutos finais lá quando entrou o Asana ele jogou um pouco como volante também então é mais essa opção que ele dá um jogador olivalente pode fazer tanto a meio ofensiva quanto pode fazer um dos volantes também se precisar e achei que ele foi bem nas duas posições não foi brilhante como o Morita ou o Eda que foram os destaques do jogo ou até como o Mitoma que deu assistência o Junior Eito que chegou teve lance de destaque igual na assistência no gol também mas acho que foi foi uma partida boa dele meus destaques o Morita que fez dois gols e o primeiro foi um golaço nem parecia aquele volante daquela tabela com o Eda e chegou na área fez um golaço segundo ele pareceu lá como se fosse um centroavante para completar depois da jogada do Mitoma e o Eda com dois gols e uma assistência para mim foi o nome do jogo o melhor em campo para mim foi o Eda mas se fosse o Morita também seria merecido acho que os dois foram assim os grandes destaques dessa partida e a gente tem que lembrar também vale lembrar que o Eda está disputando a artilharia das eliminatórias então a gente tem contando com a fase anterior também o Eda já tem oito gols está empatado em primeiro lugar na artilharia com o Son da Coreia do Sul e o Almoeda ali do Qatar então tem essa disputa aí também do Eda pela artilharia e o Eda que a gente sofreu tanto com ele desde aquela estreia lá na Copa América 2019 que a gente estava lá sofrendo no Morumbi e xingando muito o Eda pelos gols perdidos desde que o Eda finalmente desencantou e fez o primeiro gol dele na seleção já são 14 jogos e 14 gols o Eda está com uma média de um gol por jogo nos últimos 14 jogos da seleção até o Elias falou no início calou a boca dele muita gente que não estava botando muita fé eu mesmo demorei para acreditar para confiar que o Eda ia ser esse atacante que muita gente botava fé principalmente o Moriaço que começou a convocar ele quando ele ainda estava na universidade nem tinha esse profissional 4 anos pois é até queria perguntar aqui para vocês saber a opinião de vocês se ainda tem lugar para discussão de quem deve ser o centroavante do Japão porque a gente tem o Eda que está se destacando na posição o Kokiogal aqui nesse momento está como reserva imediato dele que fez gol fez gol hoje fez gol nesse jogo quando a gente está gravando aqui na noite de que dia que é hoje mesmo? terça-feira está até perdido os dados a gente está gravando aqui na noite de terça-feira o Kokiogal aqui com esse esse gol dele contra contra o Bahrein também está mostrando uma certa eficiência apesar de ter perdido duas chances de gol chegou a fazer um gol também que foi anulado por impedimento nessa convocação também teria tanto o Asano contra o Maeda como opção para o ataque o Asano que entrou jogando um pouco mais equado o Maeda agora está jogando mais pelas pontas o Rossoy o Malo Rossoy é destaque da seleção olímpica que estava na convocação mas acabou não jogando e até outros dois nomes que não não tem sido convocados mas que estão se destacando na Europa pode até ganhar uma chance em breve como o Yukio Hashi que chegou fazendo muito gol no Blackburn o Chuto Matino que já fez gol na primeira divisão da Bundesliga também e acho que por causa disso todos esses jogadores estariam na frente do Kyogofuro Hashi no momento eu vejo muito principalmente o pessoal lá do Celtic sempre reclamando porque o Furuhashi não está convocado enfim você que acompanha mais de perto aí Elias você que faz parte desse grupo da torcida do Celtic o que vocês acham ainda tem discussão de quem deve ser o centroavante do Japão nesse momento bom nesse momento o Eda disparado está com uma referência ali esse é um cara intocável tem que aproveitar a boa fase dele aí os outros que lutem fica aberto essa segunda vaga eu acho válido fazer esse rodízio ficar convocando os jogadores para testar o Gawa está saindo muito bem até em lances improvisos ele tem feito golzinhos tem acertado a trave tem jogado bem o Asano dá para dizer que é por pura teimosia que ele ainda joga nessa seleção porque ele não vem bem desde o fim da Copa do Mundo ele não fez uma única partida no meu ver que convença de ele estar nesse elenco a não ser que ele seja filho do Muriasso é o Maedinha é o Maedinha é o Maedinha aquele cara motorzinho que entra para a correria que entra para o agito e cumpre bem o papel dele e o Mauro Soi é aquele jogador que ainda está em testes então acho que todo teste é válido tem que chamar um piazão no Blackburn que também está em uma boa fase que até me fugiu o nome dele eu ainda sou teimoso gostaria de ver o Kyogo nessa seleção ainda embora ele não corresponda o que é se esperado dele nessa equipe também sou a favor de colocar embora não tenha muito espaço nessa equipe tem que continuar chamando o Ratat no meio campo também porque ele era um bom jogador então eu acho que eu daria mais uma chance para essa galera embora deixa lá o Edinha como está titular e os outros que lutem que lutem para a segunda vaga e no meu ver está em aberto não tem nenhuma 100% de unanimidade a não ser o Edinha o jogador do Blackburn você fala do Yuki o Hashi lá de 28 anos e também dá para chamar o Yui Suzuki de Brondby que é um bom atacante eu acho que para mistoso pode pintar essa galera mas eu acho eu acho que é muito difícil pensar que esses jogadores teriam um espaço assim rápido nessa seleção vou até vou até fazer um esforço maior de ver os jogos do Mallorca para ver como é que vai desenrolar o Asano nessa temporada nova porque realmente dá para perceber que o Asano está com aquela famosa aquela famosa frase rotação um pouco mais baixa do que os outros jogadores ele entrou no finalzinho do jogo muito mais lento do que se esperava no jogador que estava descansado eu já falei para outros podcasts eu acho que o bonde do Furhach na seleção ele está bem longe já eu acho que a única maneira do Furhach ainda lutar por isso que eu acho nem acho que seria prudente ele fazer uma mudança de clube forçar uma saída do Celtic ir para um futebol inglês algum outro um futebol um pouquinho mais digamos forte em alguns quesitos de ir para atacantes e lá ele fazer uma metade de uma boa temporada para meio que forçar essa convocação mas eu acho que não compensa arriscar ele sair de um clube onde ele vem ganhando tudo tem uma notoriedade grande para arriscar uma vaga na seleção para ser reserva tem que ver se compensa eu acho que compensa porque ele já está lá vai fazer 3 anos que ele já vai estar lá no Celtic já tem o seu nome já é ídolo então na verdade eu achei que ele até demorou eu pensei agora com o Andy lá no Tottenham talvez ele desse esse salto para a Premier League acabou não acontecendo teve aquela sondagem lá do City lá do Guardiola para ele jogar no City mas eu acho meio fria porque lá é um elenco muito grande tem muita gente no ataque para ele atuar mas eu achava que ele deveria ter saído poderia jogar até no United da vida que o ataque não é lá grandes coisas eu acho que ele entraria bem até no próprio Chelsea também que está numa crise braba lá na parte ofensiva não sei como está nessa temporada o Arsenal do bom tempo ele poderia falar que o Ogul tinha algum espaço nesse elenco do Arsenal ou numa equipe de meio de tabela mas eu achava que ele deveria ir para um centro maior já passou o tempo já que ele se acostumou tão bem nessa parte do jogo físico escocês na Premier League eu acho que ele se destacaria pelo menos em uma equipe mediana para grande valeria a pena eu já acho que o Kiogo escapou de uma furada não indo para o Manchester City porque lá ia ser absoluto ia jogar muito pouco talvez no máximo e se titular em algum jogo menos importante de Copa acho que ele não deveria ir para nenhum time clube grande assim porque acho que no máximo um time médio talvez da Bundesliga acho que talvez seria um salto grande demais para o Kiogo até porque ele não é aquele atacante que se impõe fisicamente ele não é o tipo de jogo dele aquele jogador que se movimenta e geralmente ele faz um gol com um toque só só chega para definir então na seleção japonesa ele não consegue fazer o pivô igual faz o Eda como o Japão antes do Eda tinha o Osako que fazia muito bem isso talvez ele lembre um pouco mais do estilo do Okazaki mas o Okazaki era mais brigador também nesse sentido de definir de aparecer na área para definir uma jogada às vezes aparece lá do nada e faz um gol com um toque muitas vezes ele se movimenta como uma isca para atrair a defesa adversária para outro jogador e aí do nada ele aparece livre em algum outro lugar então acho que é um jogador um pouco diferente a forma como ele se movimenta a forma como ele faz os gols dele acho que é bem diferente do Eda também bem diferente do Asano e do Maeda talvez por isso o Moriatsu não conseguiu encontrar um jeito de encaixar ele no estilo do Japão até por isso que eu até acho que é o Kyogo hoje na seleção não ia fazer muita diferença tanto porque não ia jogar tanto porque ele já teve muita chance para ser sincero e não aproveitou apenas 5 gols que ele tem na carreira na seleção mais de 20 jogos e o único a seleção decente com que ele marcou gol foi contra a Tunísia ele foi ver os outros gols do Kyogo ele marcou contra a Mongólia contra o Tadiqistão contra o Salvador e por ironia do destino justamente quando ele marcou um gol contra a Tunísia em outubro do ano passado um jogo contra um adversário relevante seleção de nível de Copa do Mundo e tal depois disso ele nunca mais foi convocado então foi meio que uma ironia finalmente quando o Kyogo fez gol num jogo que não era contra nenhum pato morto não ganhou mais nenhuma chance acho que talvez a situação não ajudou muito enfim mas agora tem o Eda muitos atacantes surgindo nesse momento até achei curioso que estava lembrando agora quando a gente entrevistou o Patrick quando ele foi contratado pelo Nagoya Grampus aí a gente chegou a falar dessa situação do centroavante do Japão e ele falou do Yukio Hashi acho que não lembro se estava no Shonan Belmari ainda ou se já tinha ido para o Sanfet Hiroshima ele falou é um atacante que está fazendo muito gol acho que poderia dar certo na seleção ele recomendou a convocação desse atacante aí chegou no Sanfet fazendo muito gol foi tão bem que já foi para a Europa e está indo muito bem na Championship pelo Blackburn acho que pode ser uma dessas opções que merecem ser testadas dos nomes que a gente mencionou e é um que nunca foi convocado então pode merecer essa chance também mas é claro que se o Ogawa continuar fazendo gol e no clube também continuar fazendo gol vai ficar difícil mas é bom que a gente tem opção até pouco tempo atrás a gente sofria demais com essa posição a gente sempre sofreu tirando a época do Kamamoto e quando o Kazoo estava no auge dele o Japão sempre sofria com o Atakan quando o Okazaki estava fazendo muito gol ele nem era centroavante ele estava jogando como ponta melhor ano do Okazaki o mais goleador na seleção ele nem estava jogando como centroavante então a gente tinha até pouco tempo atrás até no início da década passada era o Maeda e o Raven que já estava na posição e o Lita Danari que nem conseguia competir com eles só fez o gol do título na Copa e depois mais nada então é uma mudança muito radical a gente não tinha quase nenhuma opção de centroavante agora a gente está de repente estão surgindo várias opções isso é mais um sinal da evolução desse time tanto que no desespero no Copa 2014 o Zaka convocou o Kubo para ver se dava um jeito ali então o Vaca Magra que estava na parte ofensiva da seleção e o Shotinho a bom tempo você não acha que poderia dar mais chances para ele convocar ele no banquinho botar ele no segundo tempo porque eu vejo embora eu seja um cara muito clubista do Matida eu vejo um potencial nele para ele se encaixar mais ainda nessa seleção até pela parte física dele esse futebol mais de impacto que ele tem de pivôzão e coisa acho que está cedo ainda desses atacantes da geração olímpica o que está mais perto é o Rossoia mas ainda está cedo tanto para o Rossoia e principalmente para o Fudio vamos ver como é que ele vai evoluir acho que na J-League também ele precisa fazer gols com um pouco mais de consistência acho que ainda não está no nível da seleção não mas vamos ficar de olho para uma seleção J-League dá para chamar acho que sim se eu fazer uma seleção J-League acho que sim até porque praticamente todos os jogadores que se destacam na J-League estão indo embora para a Europa então se eu fizer uma seleção da J-League hoje seria o que uma seleção máximo C ou D do Japão é por aí eu penso assim que se o Japão ir muito bem já fizer 15 pontos logo de cara nesse primeiro turno fizer 18 já no segundo já está classificado para a Copa e nos últimos jogos dá para fazer uns testes malucos assim colocar jogadores mais besão assim para analisar fazer uma rodagem de elenco seria bacana espero que dê certo isso começou bem espero que termine bem mas é isso aí mais alguma coisinha aí eu posso passar um relatório completo do que passou nos eliminatórios da Ásia maravilha na rodada de estreia dessa última fase a Austrália teve a proeza de perder para a seleção no Bahrein de 1x0 a Coreia do Sul empatou com a Palestina resultado histórico dos palestinos o Isbequistão derrotou 1x0 a Coreia do Norte o Ira 1 o Kirguistão 1x0 o Iraque 1x0 o Qatar conseguiu perder em casa para os Emirados por 3x1 e o Jordânio e o Kuwait ficaram no 1x1 na segunda rodada os trancos e barrancos a Arábia Saudita venceu a China por 2x1 no último lance do jogo complicadíssimo aliás esqueci de falar no resultado da Arábia Saudita na primeira rodada que foi 1x1 com a Indonésia e nesse segundo a Arábia sofreu mas conseguiu derrotar os chineses por 2x1 Coreia do Norte e Catar ficaram 2x2 jogo difícil para o Catar de novo Indonésia e Austrália ficaram no 0x0 a Palestina perdeu para a Jordânia por 3x1 o Isbequistão no finalzinho conseguiu derrotar o Kirguistão por 3x2 uma 1 Coreia do Sul 3 Emirados perdeu em casa para o Irã por 1x0 e a seleção do Kuwait empatou com o Iraque em 0x0 no grupo A minha classificação é a seguinte Osbequistão líder 6 pontinhos Irã em segundo 6 pontinhos times que estariam na Copa nesse momento o Playoff nesse momento Emirados com 13 Coreia do Norte com 1 quem não ia chegar a lugar algum nesse momento Catar e Kirguistão Catar 1 pontinho e Kirguistão 0 no grupo B classificado nesse momento a Jordânia com 4 pontos mesmo pontuação da Coreia do Sul em terceiro Iraque com 4 pontos e Kuwait com 2 em quinto Palestina com 1 e Oman com 0 no grupo C o Japão mais líder do que nunca 6 pontinhos saldo mais 12 de gols em segundo Orábia Saudita 4 pontinhos em terceiro Bahrein 3 pontinhos em quarto Indonésia 2 Austrália em quinto com 1 e em sexto a China com 0 se a Austrália não abrir o olho não se espertar pode acontecer aí uma grande tragédia no futebol australiano Mister Thiago Bom Tempo considerações finais do programa acho que é até bom para o Japão esses tropeços da Reba Saudita na primeira rodada da Austrália nas duas e assim como nas eliminatórias passadas o Japão passou a campanha inteira correndo atrás dos tropeços das primeiras rodadas acho que a Austrália vai seguir o mesmo caminho então acho que por esses dois empates esses já 4 pontos 5 pontos perdidos um empate uma derrota para a Austrália um empate para a Arábia Saudita acho que para a Austrália já vai ficar bem complicado a classificação direta mas apesar de que ainda tem todos os confrontos diretos está só começando e tal mas pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Japão vão ficar até o fim da campanha por causa desses tropeços no início alguns resultados meio absurdos depois eu quero até procurar tem que ter algum lugar esses jogos para eu ver como que a Arábia Saudita conseguiu ganhar só de 2 a 1 na seleção da China porque a seleção da China é horrível esse jogo deve ter sido horrível porque como a Arábia Saudita ganhou só de 2 a 1 é um negócio inacreditável eu estava vendo o pênalti nesse jogo teve um jogador de ponto na Arábia Saudita um negócio inacreditável galera e eu vendo o finalzinho de Indonésia e Austrália enquanto não só o treinador como todos os jogadores da Austrália estavam tentando achar desculpas a Indonésia estava comemorando como se fosse uma vitória todo mundo muito feliz goleiro super emocionado na área mista para conversar com os jornalistas foi bacana sim muito jovem muito jovem de todo mundo dando a mão para toda a comissão técnica realmente parecia que nessa ganhou para eles foi realmente uma vitória moral mesmo essa vitória esse empate contra a Austrália que realmente não está botando mais medo em ninguém a Austrália não beleza é um problema para o futebol australiano na quantidade da competição lembrando que o Japão como eu até algum tempo comentou na próxima rodada que vai acontecer no dia 10 então dia 10 de outubro tem novamente seleção japonês em campo o jogo vai ser pelo menos o que tem marcado aqui no Google às 3 horas da tarde lá na área saudita depois o Japão volta em campo no dia 15 do 10 às 7 e 35 da manhã contra a Austrália e ainda teremos mais eliminatórias em 2024 porque em Indonésia e Japão acontecem no dia 15 do 11 e finalizamos a temporada 2024 no dia 19 do 11 contra a seleção da China e se pá talvez dê para engatar ali talvez o amistoso em dezembro talvez porque normalmente o Japão às vezes faz então talvez esse jogo entre Japão e China pode nem ser o último jogo do ano mas em questão de eliminatória a gente termina esses jogos desse ano no mês de novembro e aí quem sabe a gente pode ter uma seleção bem alternativa aí se por acaso tiver espaço por uma data FIFA ainda no final do ano mas por enquanto tudo tranquilo vamos aguardar o que acontece nas próximas semanas e mês que vem tem mais Renomaru falando sobre seleção japonesa e quem sabe com vitórias contra os favoritos junto com o Japão para essa vaga direta e aí sim uma continuidade bem mais tranquila durante todo o resto da terceira fase é isso aí galerinha voltamos mais em outubro com a seleção japonesa até lá um abração e Renomaru levando o melhor vitórias japonês para vocês valeu galera até tchau valeu forte abraço tchau tchau sayonara